E aí, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos de volta para a nossa terceira aula da semana Oh My God! E hoje a gente vai tratar um pouco disso, né? Quem é o Golias da sua filha que está te desafiando? Na verdade, em nosso caso, quem é o Golias do seu estudo de inglês? Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, por estar entrando aí no seu celular, no seu notebook, na sua casa. Muito obrigado pela oportunidade de deixar eu te explicar, te ensinar e te ajudar um pouco no inglês, ok? E outra coisa, parabenizo vocês por estarem aqui no terceiro dia com a gente. Vocês têm que ser no primeiro, no segundo, no terceiro. No primeiro, a gente left the darkness, saiu do escuridão, e fomos para a luz. No segundo, a gente left the desert, saímos do deserto. E hoje a gente está aí com esse tema introdutório de David and Golias, Davi e Golias. O Golias pode representar muito bem o inglês para a vida de muitas pessoas, como um grande desafio, como algo que está ali para te desafiar, para bater de frente com você. Ou, às vezes, puxa, você já começou a estudar o inglês. Você está aqui comigo, nesse terceiro dia. No primeiro, você conseguiu sair da escuridão do inglês. You left the darkness went to the light. No terceiro, perdão, no segundo, você saiu do deserto. Mas ainda hoje você pode estar se deparando com algum Golias, ainda que pode ser o Golias da pronúncia, o Golias da gramática, pode ser o Golias do vocabulário, Golias da memorização. Qual que é esse? Para algumas pessoas que estão estudando o inglês, mesmo já há algum tempo, pode ser que o Golias seja a questão da pronúncia, seja a questão de não querer falar em público, mas você tem que desafiar esse e ter confiança naquilo que você está estudando e no seu propósito ali, na sua organização, na metodologia pela qual você está estudando, no seu teacher e enfrentar esse Golias. Por exemplo, eu já já vou passar para você o depoimento de uma atual aluna minha, o nome dela é Gleiciane, ela faz inglês há mais ou menos um ano, ela está entrando agora no que a gente chama de nível intermediário. Mas o que acontece? A própria Gleiciane, quando chegou a começar a estudar comigo, ela tinha o inglês como algo darkness, realmente, numa escuridão. Então, para ela era algo muito difícil de compreender, mas ela já melhorou muito. Mas ela ainda se sentiu no deserto, já saiu do deserto. Mas ela tinha um Golias que achava que era a pronúncia ou a questão dela falar em público, e ela é uma professora de língua portuguesa e literatura. Ela é doutoranda, ela faz doutorado numa universidade federal, e ela precisa, ela tem essa necessidade do inglês, porque o objetivo dela, neste ano de 2020 ou 2021, é fazer parte do seu doutorado na Alemanha, porque ela já foi convidada. Mas para isso ela precisa, essencialmente, do inglês. Ela precisa desenvolver as quatro habilidades, mas principalmente a leitura, a escrita, porque ela vai ter que dissertar, vai ter que escrever, mas ela também não podia deixar de falar. E a fala para ela, ela falar, até para ela ler inglês, era um gigante enorme, até maior que o Goliath. Questões de pronúncia, mas eu sempre falei com ela, calma, Gleiciano, fica tranquila. Mesmo que você fale, mas que a sua pronúncia não seja perfeita, de início você tem que falar, e falar usando as estruturas que você já aprendeu, porque ela escreve e lê perfeitamente. E quanto melhor você escreve, também melhor você fala, porque se você sabe toda a estrutura de escrever em inglês certinho, você também vai falar certo. Você escreve errado, você fala errado. Você fala errado, você escreve errado. Em inglês é a mesma coisa. Então, eu vou passar para vocês agora o depoimento da minha atual aluna, que está entrando ainda no nível básico, que ela tem uma coisa legal para falar para vocês, pessoal. Acompanhem aí. Olá, meu nome é Gleiciano. Eu preciso aprender inglês, porque eu faço a doctora. Então, eu preciso ler em esta linguagem. Eu olhei para o idioma porque eu preciso ler em segurança, porque eu preciso ler em segurança, de uma professora, treinado teóricamente, e, ao mesmo tempo, com práticas efetivas. Viu, pessoal? Olha o que ela disse, né? Estudar na idioma, estudar comigo, foi overcome personal blocks, overcome, foi superar personal blocks, bloqueios pessoais. Então, isso é muito comum um professor de inglês, uma escola de idiomas, ter que lidar com alunos que têm personal blocks. Bloqueios. Olha isso. Isso é muito forte. Bloqueios pessoais. Esses bloqueios são os golias, que não deixam falar inglês, que não deixam falar, falando que você tem uma pronúncia assim. Não, seu vocabulário é muito ruim. Não, você não sabe nada de gramática. E joga isso na pessoa, e a pessoa não fala desde o início. Pelo contrário. Eu motivo os alunos a falarem desde o início. Desde o início do inglês básico, você já tem que falar, e você já tem que colocar em prática o inglês. Já tem que escrever frases simples, usar o vocabulário que você sabe, por mais básico que ainda seja. para você, mesmo sendo basic no inglês, mesmo sendo pequeno ali ainda, como Daniel, como David, enfrentar esse goliath e derrubar ele. Ok, meus amigos? Então, vamos começar a nossa aula de hoje seguindo uma parte da nossa metodologia que eu já expliquei para vocês, vou abrir aqui para vocês acompanharem, que é o Space to Repetition. O que é isso? Vamos lembrar que não estava conosco na primeira e na segunda aula, que é a questão da repetição espaçada, que adaptando é uma ideia de revisão. A gente tem sempre que estar rebendo, repetindo, aquilo que nós estudamos. Então, hoje eu vou repetir, vamos revisar o que nós estudamos na aula 1 e na aula 2, e vamos partir para o vocabulário e para os estudos novos da nossa aula de hoje, da aula 3. Então, vocês estão acompanhando aí a nossa aula 3 com o tema Derrubando Gigantes, né, my friends? Então, olha só, vamos fazer um review. Deixa eu ver direitinho o que vocês estão vendo. Ok. Vamos ver um review of Class 1, da aula 1. Words from the first day. O que está escrito aqui? Words. Já ensinei para vocês que words é palavras. Então, words from the first day. palavras do primeiro dia. Quais são as palavras do primeiro dia que a gente viu mesmo? Vamos vê-las mais uma vez, ó. Bible, Bíblia, Book, né, Livro, Gospel, Evangelho, Chapter, Capítulo. Hoje eu estou dando a tradução. Lembra que a gente também tem a questão do meme, né? Que é você explicar com outras palavras em inglês o que significa. Mas como eu tenho alunos de vários níveis nos assistindo nesse momento, eu acho, de início, legal usar a tradução. Mas lembrando que num curso regular você começa com esse ensino bilíngue, trabalhando com a tradução, mas quando você vai chegando a um nível intermediário, o interessante é que você use somente o ensino monolíngue, ou seja, só o inglês para explicar o que significam as coisas. Ok? Então, continuando. Verse, verso, ou versículo, né? John, João, God, Deus, Love, amor, que é o verbo dar, son, que é pilho, believe, que é acreditar, him, que é ele, eternal, que é eterno, ou eterna, life, que é vida, e preach, que é pregar, né? Você sabendo essas palavras, vocês estudaram na primeira aula o versículo 16, the verse 16, from chapter 3 of the book of John, né? Para quê? Para que vocês possam preach this verse, para que vocês possam pregar este versículo, né? Todas essas palavras você vê nesse versículo aqui, for God so loved the world that he gave his only son that whoever believes in him should not perish but have eternal life, né? Pois Deus amou o mundo that he gave his only son que ele deu o seu único filho para que aquele que believe him, né? Acredite nele, him, should not, né? Eu também ensinei should na segunda aula, não pereça, né? Perish, but have eternal life, mas tenha vida eterna. Então, você que está desde a primeira aula comigo, já pode revisar, recapitular e memorizar mais ainda. Você que está vendo hoje, vai estar tendo essa oportunidade de anotar aí, depois rever e treinar mais um pouco, ok? Revisando o que nós vimos na aula 2, na class number 2, né? Então, class number 2, que foi a de ontem, review, vamos fazer uma revisão rápida, words, words from previous day, o que que é isso? Words, palavras do dia anterior, from previous day, foi o que nós estudamos no dia anterior. Então, nós vimos ontem, must, né? And should, dois verbos importantes aí, que eu não gosto de traduzi-los, não. O negócio é entender quanto que você usa eles. Eu expliquei, você usa o must, quando você quer dizer que algo é very important, it's necessary, or you have no choice. O que que é choice? Escolha. Então, não tem escolha. Por outro lado, when you use should, você não quer dizer que é very important, extremely necessary, não. Você está dizendo que it's a good idea. Oh, you should do that. Poderia, é uma ideia, uma boa ideia você fazer isso. Or, it's not extremely necessary, não é que seja extremamente necessário. E, neste caso, quando você usa should, é porque a pessoa tem uma escolha, caso ela não queira fazer aquilo. e a gente viu o estudo de must and should aplicado em alguns versos. Vamos lembrar desses versos. A gente viu em 2 Corinthians, chapter 1, verse 11. You also must help us by prayer, so that many will give thanks on our behalf, but for the blessing granted us through the prayers of many. You also must, remember, must help. Você também deve, tem, é extremamente necessário, você é obrigado a nos ajudar em oração. Help, you must help us by prayer. Foi Paulo que escreveu aqui a igreja de Corinto. Ele não disse que é uma boa ideia você orar por nós, não, nos ajudar em oração. Paulo que dizia que must help us by prayer. 1 Corinthians 10, 9, temos de novo agora o uso do must. we must not put Christ to the test as some of them did and were destroyed by serpents. Aqui Paulo escreve we must not, aqui ele usou not depois do must. Nesse caso da ideia de prohibition, de proibição, que não é possível fazer mesmo. Paulo escreve você não pode de forma alguma put Christ to the test. botar Cristo em teste, questionar, murmurar sobre em relação a Cristo, se é que você realmente confia nele. e 1 Corinthians 7, 9, nós temos but if they cannot exercise self-control, they should marry, for it is better to marry than to burn with passion. but if they cannot exercise self-control, mas se eles não podem exercitar o self-control, o autocontrole, they should marry. Olha o que Paulo escreve, né? they should marry. É uma boa ideia, né? Que eles o quê? marry, se casem. Em que caso? If, toquei muito nessa tecla ontem, if, se, they cannot exercise self-control. Se eles não podem, não conseguem exercitar, exercer, né? o seu autocontrole, Paulo sugere, isso que é uma boa ideia, que a pessoa se marry, case, né? Pra quê? Porque é melhor, ó, it's better to marry than to burn with passion. It's better, é melhor casar do que burn with passion, queimar na paixão da sexual immorality, né? A gente falou sobre isso ontem também. Então aqui, Paulo dá uma sugestão, é uma boa ideia. Por quê? Caso, né? If, they cannot exercise self-control. Caso não, o povo ali de Corinto, mas isso serve também pra nós, não conseguisse exercer o seu autocontrole. Então por isso que Paulo escreveu must, ele escreveu should, porque you have some choice, você tem, escolha, ok? E também ontem nós estudamos estes, estas palavras aqui, né? Que são importantes, por quê? Porque essas palavras Paulo usa pra definir amor na sua carta ao povo de Corinto, né? Vamos lembrar das palavras, ó, words from the previous day, a palavras do dia anterior. Nós vimos ontem, patient, né? Paciente, kind, paciente de ser paciente, de ter paciência, né? Não é o paciente do hospital. Kind, que é bom, bondoso, envy, que é invejar ou inveja, Boast, que é se vangloriar, A pessoa ficar se achando, né? Arrogant, parece com o português, né? Arrogante, rude, que é rude, né? Mal educado, irritable, que é irritante, resentful, que é ressentido, tem ressentimentos, mágoa, rejoice, que é regozijar, ou seja, ficar feliz por alguma coisa, truth, que é felicidade, bear, né? A gente pode usar até sem o s, bear, que é suportar, um verbo, believe, que é acreditar, hope, que é esperança ou ter esperança, endure, que é também aguentar, suportar, all, que é todos ou todas, thing, que é coisa, então se junta, por exemplo, all things, todas as coisas, your wrong doing, que é errado, né? Errôneo. Então, nós estudamos todas essas coisas porque Paulo usa essas palavras para escrever, definir o que é amor. Now, the way of love, se você quiser saber uma boa definição do que é amor segundo a palavra de Deus, according to the word of God, in the Bible, na Bíblia, você vai lá em 1 Corinthians, chapter 13, 1 Coríntios, capítulo 13, você vai lá no verse 4, no verso 4, você vai ver o seguinte, os seguintes versículos, dizendo, Então, amor é paciente, ele é bom, bondoso, aqui na negativa, né? Porque envy é ter inveja, mas Paulo escreve, Love does not envy, não inveja, ele não tem inveja, or boast, ou se vangloria. Paulo também escreve, It is not arrogant or rude, não é arrogante ou rude. It does not insist on its own way, ele não fica insistindo no que é de seu próprio caminho, ou seja, nas coisas de seu próprio interesse, não visa seus próprios interesses. O amor não é isso. It is not irritable or resentful, não é irritado, irritante, ou ressentido, atrás, ou guarda mágoas. It does not rejoice at wrong things, sorry, ele não regozija, ele não fica feliz com wrong doing, com coisas erradas. mas, but, pelo contrário, rejoices with the truth. Ele se regozija, ele fica feliz com the truth, a verdade. Love bears all things. Amor, ele aguenta, ele resiste todas as coisas. Believes all things. Acredita em todas as coisas que são de Deus. Hopes all things. Tem esperança por todas as coisas que são de Deus and endures all things. Suporta todas as coisas. Ok? Então esse foi o vocabulário, revisando, que isso é bom, porque vai que você só viu a aula comigo ontem e depois não pegou o vocabulário, não pegou o vídeo de novo, não anotou. Então essa é uma boa oportunidade. Então isso que eu estou fazendo é importante que você faça. Quando você for estudar o curso, oh my god, completo, quando você for estudar o seu inglês, essa questão de revisar sempre um dia após o outro é extremamente importante para que você memorize o vocabulário que você está estudando. e a matéria, os assuntos, o conteúdo, a gramática e tudo. Ok? Então, revisando, hoje a gente tem coisa nova. Lembra que no início da aula de hoje, no início da nossa aula, vocês viram o vídeo lá de David and Goliath, né? David e Goliath. E hoje eu vou passar para vocês, a gente vai focar um pouquinho em verb, em verbos. Eu vou colocar alguns verbos aqui que são importantes, alguns vocês já conhecem, podem ser um pouquinho diferentes, mas eu vou falar alguns detalhes quando aparecem esses verbos em inglês, né? Mas, claro, vocês vão ter a oportunidade de estudar mais profundamente, mas eu acho que hoje já vai despertar vocês para uma situação, caso vocês estejam principalmente lendo a Bíblia, e vocês perceberem algumas coisas em algumas palavras, algumas coisas em alguns verbos, uma SS aqui, o que é isso? Então, primeiro, vamos ver palavra por palavra. Tudo aqui é verb, tudo aqui é verbo. O que é verbo? A verbo é a palavra que exprime a ação, né? Aquela pessoa que fala para você que gramática não é importante, eu lanço um desafio. E se você acha que gramática não é importante, eu também te uso um desafio. Explica sem usar verbo. Quando você fala a palavra verbo, quando você usa o termo verb, verbo, já é gramática. Porque quando você dá um título a uma palavra, você está colocando um título que a gente diz que é um título gramatical. Como que você sabe que essa palavra é um verbo ou não é um adjetivo ou é um adverbo? É porque se instituiu isso nas normas cultas de cada país, onde vários professores estudiosos estudaram e estabeleceram isso através de uma coisa que se chama norma culta. Quem estabelece a norma culta de um país é através dos estudos da gramática. Então, eu estou mostrando para vocês aqui um monte de palavras que é verb. Verb é aquela palavra que indica a ação. Você faz alguma coisa. Por exemplo, vamos lá, repita aí. Defend. Defend. What's the meaning of defend? Defend é defender. Então, você faz a ação de defender alguém. Um lawyer defends the client. Um advogado defende o cliente. The soldier defends the country. O soldado defende o país. I defend my family. I defend my son. I defend my wife. Eu defendo minha família, minha esposa, meu filho. Então, defend. É uma ação. Então, essas palavras que indicam a ação, we call them verbs. Chamando elas de verbo. Então, quando você também estuda categorizando as palavras, também é legal. Ah, hoje eu vou aprender um monte de verbo. É o que a gente está fazendo hoje. E eu vou mostrar para vocês algumas características dos verbos dos verbos em inglês. Primeiro os verbos aqui na farmacia. Primeiro já vimos defend, que é defender. Agora, defy, que a gente pode traduzir como desafiar. Fear. Temer ou ter medo. Por exemplo, I fear God. Eu temo a Deus. Isso é importante. I fear a pitbull in the middle of the street too. Eu também tenho medo do pitbull no meio da rua. Sozinho. Mas aí são duas interpretações de fear. Se é que você me entende. Temer e ter medo. Rely. Repete. Rely. Que é confiar. Proclam. Que é proclamar. O que é isso? É você falar em alto bom som algo que você believe. Acredita. Olha essa palavra aqui. Curse. Cuidado, hein? Se você diz que você faz um inglês curse, você está dizendo que você faz um maldito de um curso de inglês. Porque curso em inglês é curse. Curse é essa palavra aqui que é amaldiçoar. Então, lá no idioma você faz um curse. Oh my God, um curse. Curse. Curse é maldição. Então, curse é o verbo amaldiçoar. Wear, né? Que é vestir. Carry, que pode ser carregar, né? Stand. Stand by me. Né? Que já não escutou essa música? Stand, que é permanecer. Geralmente, permanecer de pé. Stand. Vocês já viram stand-up comedy? Né? Todo mundo, né? O que é stand? Stand é permanecer up, pra cima, de pé. Então, o que é uma stand-up comedy? Quem assiste aí? É uma comédia que o cara fala um monte de piadas stand-up, ou seja, permanecendo de pé. Então, vem desse verbo aqui, stand, permanecer. Keep, que é aguentar, guardar, também pode ser, essas duas traduções são legais. Kill. Hum, todo mundo deve saber isso. Kill, né? Eu gosto de filme, né? Vocês já viram o filme Kill Bill, né? Mate o Bill, né? Matar, né? Kill Bill. Suffer, sofrer, go, o verbo ir. Agora, olha só, tá vendo que tá uma parte vermelha nesse verbo aqui? Vou chamar a atenção de vocês que a gente vai trabalhar com eles daqui a pouco, ó. Presta só o que tá, a atenção do que tá em preto, negrito. Call, 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 pode ser, chamar, call, call your mom, chame a sua mãe, call your boss, chame o seu pai, I am called Ed, eu sou chamado de Ed. Então, call é chamar. Mas o que é esse Ed aí? O que eu tô fazendo aí? O que o Ed tá fazendo aí no call? Então, esse Ed aqui, eu ponho o verbo no passado em inglês. Olha só que interessante. Call, called, ó, poucos vão te dar essa dica, hein? Só esse sufixo aqui, essa palavrinha aqui, esse Ed, que põe o verbo no passado, ele tem um som de entendeu? Você não fala colede, colede, por favor. Você fala call, call, então esse Ed aí, ele tem esse sonzinho de então se você aprende colede, quando o cara fala pra você call, você não vai entender nunca, porque você fala colede, então você tem que entender, se tem esse sonzinho de, perdão, se tem esse Ed, o som é called, called, você já põe o verbo no passado. Olha como é que English is much easier than Portuguese. É muito mais fácil que o português, sabe por quê? Porque se fosse português, tem que ser assim, eu chamo, tu chamas, ele chama, nós chamamos, nós chamamos, eles chamam, isso no presente. Em inglês, I call you, call, he calls, she calls, it calls, we call, they call, everybody call. Não muda o verbo. Se for no passado, eu chamei, tu chamaste, você chamou, ele chamou, ela chamou, nós chamamos, vós chamaste, eles chamaram. Pra cada pessoa, o verbo fica diferente. Em inglês, sabe como é que fica? Eu chamei, I called, você chamou, you called, ela chamou, she called, ele chamou, he called, nós chamamos, we called. Eles chamaram, they called. Vocês chamaram, you called. É a mesma forma do verbo pra todo mundo, só botar o ed. Viu como é que é bem mais fácil English than Portuguese? É só você entender. Mas nesse caso, a pronúncia é importante, né? O ed e o som de called. Ok? E esses dois verbos aqui agora, sent. E agora? Esse verbo aqui, ele já tá no passado, tá? Esse verbo aqui, send, eu vou escrever aqui pra vocês, ó, pra vocês entenderem melhor. Ó, send é o passado de send, que é o verbo enviar. Então esse aqui, ó, send, é enviar. Ele é o que a gente chama de verbo irregular. Por quê? Porque você não usa ele. Você só usa ele no verbo regular. O que é verbo irregular? Ele tem uma forma específica. Então você tem que guardar a forma dele. Ah, send é enviar. Então no passado, eu enviei, você enviou, nós enviamos como é que é. É só você memorizar. Sent. Sent. Ele tem uma forma específica dele. Ok? Mas também é muito fácil. Eu enviei. I sent. Você enviou. You sent. Ele enviou. He sent. Ela enviou. She sent. Golias enviou. Golias enviou. Golias enviou. Davi enviou. David sent. Jesus enviou o Espírito Santo. Jesus sent the Holy Spirit. Fica sent para todo mundo. E como é que é fácil? O outro verbo da nossa lista. Came. Vocês já devem ter visto esse verbo. Came. Olha só. É o passado. É o passado desse verbo aqui. Sorry. Come. Come. Come é o verbo vir. No passado. Came. Ele também é irregular. Porque você não põe a dele. Você fala come. Não. Tem uma forma específica. Então você memoriza. Come. Passado. Came. Mesma forma também para todo mundo. I came. You came. She came. He came. It came. We came. Nós vimos. Right? Vai guardando esses verbos. Próximo aqui. Heal. Que é curar. Forgive. Que é perdoar. Olha só isso aqui. Tira o D. Como vocês vão saber que vocês conhecem esse verbo. Live. O que é o verbo live? Viver. Morar. Como ele já termina com E. Quando você põe no passado. Você põe só o D. E como é que vai ficar a pronúncia? Vai ser live-ed. Live-ed. Não. Como é que eu falei que é a pronúncia do é D? Lived. Lived. Eu vivi. I lived. Você viveu. You lived. João Batista viveu. John Bapps lived. Jesus viveu. Jesus lived. Olha o solzinho do t. Esse aqui é o verbo morrer no passado. Died. 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 Morrer. Também é só botar o D. Então puxa também para esse som de T. Mas mais parecido com D no caso do died. Died. D. D. Nada de died. Não. Please. By. Que é o verbo comprar. Né? Face. Que é encarar. Face é cara, né? Rosto. Encarar. Face. Know. Que é o verbo conhecer ou saber. E hold. Que é segurar. Hold. Ok? Olha quantos verbos eu ensinei para vocês. E já mostrei para vocês como que funciona o passado dos verbos em inglês. Alguns você vai botar E D. Né? Que é o verbo regular. E alguns verbos você vai ter uma forma específica no passado. Por exemplo, send, né? Igual aqui que eu botei para vocês no bloco de notas, né? Send. Sent. Come. Came. Né? Então, essas são as duas dicas que eu já dou para vocês. Já estou mostrando para vocês como que é os verbos no inglês no presente e no passado. Ok? Conjuga muito pouco o verbo em inglês. Vocês entenderam? Então, pessoal. Agora. Deixa eu mostrar para vocês uma outra forma. Deixa eu ver como é que vocês estão vendo aqui. Isso. Legal. É o que eu falei. A gente está usando gramático? Sim. Em algum momento eu falei gramática? Não. Mas eu já mostrei para vocês gramática. Como que funcionam os verbos. O significado desses verbos. Todos em inglês. Eles no passado. Ou vem com E D. Ou tem uma forma específica. E tem uma situação no presente. O que é isso no presente? Quando você fala que alguém faz ou não faz alguma coisa. E isso é muito peculiar do inglês. que a gente chama de third person. É. De que que é isso? Third person. Terceira pessoa. Qual que é a primeira pessoa? Eu. I. Qual que é a segunda pessoa? You. Qual que é a terceira pessoa? He. Ele. She. Ela. Ou it. Para ele ou ela que não seja homem ou mulher. Para ele. O cachorro. It. Ele. O garro. It. Quando você tem a terceira pessoa no inglês no presente. Falando o que a pessoa faz. Você tem que botar um S. Você tem que conjugar o verbo. Colocando um S. O que é que confunde muitas pessoas? O pessoal acha que é plural. Porque em português quase tudo que a gente põe S é plural. Mas no caso de verbo não. Então olha só a tabelinha que eu trouxe para você. Verbs ending in. Os verbos que terminam com S, Z, SH, CH, X, O. Você não põe só o S. Você precisa botar o ES. Aí o verbo muda um pouquinho. É a única conjugação que tem em inglês no presente. Então por exemplo. Pass. Que é o verbo passar. Se eu falo. Eu passo. I pass. Se você fala. Ele passa. He. Passes. Aqui no caso. Consoante Y. O verbo termina com consoante Y. O que você tem que fazer? Você tem que tirar o Y e botar I, E e S. Por exemplo. Study. Que é estudar. Você põe studies. Por exemplo. Outros você só põe o S. Play. Ah, é. Ele termina com Y. Mas antes não tem uma consoante. Tem uma vogal. Então você só põe o S. Tá? Então esse S ou esse ES que você está vendo nos verbos. Sabe chamar a atenção de vocês? Para vocês aprenderem isso? Por que isso aqui não é plural? Só tá colocando que o verbo está conjugado na terceira pessoa. Olha só. Entendeu? Quer dizer, você pode achar que você não conhece a palavra na hora que você tá lendo, tá falando. Não, não é isso. É porque ele tá conjugado. Olha, vamos voltar nos verbos que eu mostrei pra vocês aqui. Por exemplo. Defend. Se você fosse falar eu defendo, I defend. Se você fosse falar ele defende, he defends. Você tinha que botar um S. Né? Eu permaneço. I stand. Ele permanece. He stands. Eu curo. I heal. Ele cura ou ela cura. He heals. She heals. Né? Vamos pegar aqui, por exemplo. Olha o go. Go termina com o. Né? Qual que é a regra que eu ensinei pra vocês? Tem que ter uma efetividade nesse caso. Ela termina com o. Põe ES. Então, go. Eu não posso só colocar o S. Eu ponho o ES. Goes. Então, eu vou sem o ES. I go. Você vai. You go. Terceira pessoa, ele vai. He goes. Ela vai. She goes. O cachorro vai. It goes. Entenderam? Então, isso é importante. Porque quando você fala, por exemplo, e esquece. He goes. Puxa, terceira pessoa era pra eu ter usado he goes. Aí você fala he goes. As pessoas vão entender? Claro. Todo mundo vai entender o que você tá falando. Ele vai. Né? She goes. Tá certo. Mas se você falar she goes, o pessoal vai entender? Vai. Claro que vai. Só que é tipo, nós foi, nós vai. Ok. O pessoal vai entender. Mas vai ser beautiful. Vai ser bonito? Depende. Depende da situação. Né? Se você precisa de algo agencial, você precisa se virar e você... Não importa. Você tem que falar. Agora. Você que tá lendo a Bíblia. Você tá estudando inglês pra entender melhor a Bíblia em inglês. Claro, você precisa preparar. Igual a Gleiciana que eu coloquei pra vocês no depoimento aí. Ela faz doutorado. Ela vai escrever parte da tese dela em inglês. Ela vai escrever she go, he go, it go. Então ela precisa entender que ali, na hora de escrever, principalmente, precisa colocar com tudo certinho. E na hora que você estiver lendo a Bíblia, nenhum momento vai estar escrito lá Jesus vai, Jesus go. Jesus goes, com ES, igual eu botei aqui. Mas aí você vai, nossa, que que é esse? Que que... Palavra é essa? Goes. Mas não é goes. É a que você já tá acostumado. Go. Que é ir. Mas aí você vai lembrar. O Ed falou que tá com ES porque é a terceira pessoa. Quem é essa terceira pessoa? Ele, Jesus. Né? É Mary. Maria. Maria goes. Mary goes. Porque pode ser ela também. Então essas regrinhas que a gente pode chamar, elas são interessantes de início para você se atentar melhor a essas instruções, né? Pra você ver como que você tá escrevendo, mas também como que você tem a capacidade de ler. Ok? Porque se você não conhece, você vai achar que é plural. Poxa, olha só. Esse... O que que é esse S aqui? Stands? Não. Não é plural. Stands é permanecer. Tá com S? Porque antes ou é ele permanece. He stands. Ou é ela permanece. She stands. Tá vendo, então, como dos aspectos linguísticos, tudo é importante? Ler, escrever, falar e ouvir, né? Read, write, speak and listen. Ok? Eu vou mostrar agora, antes da gente seguir um depoimento pra vocês, de um atual aluno meu também, porque isso é importante. Ele... O nome dele é Marcos. Ele chegou pra mim... Eu vou deixar aqui pra vocês. Mas ele chegou pra mim querendo fazer aula em inglês e ele falou assim, ah, ele não precisa estudar inglês só pra eu melhorar na escola, né? Fazer uns testes ali. Eu falei, não, como assim? Você tem tempo. Você tá jovem, né? Você pode já aprender o inglês pra fazer tudo. Eu digo assim, fazer todas as habilidades perfeitas. Escrever, ler, ouvir, né? Então, escutem agora o depoimento dele. Vou colocar pra vocês aí. Olá, everyone. Como o Jad diz, what's up, my friend? How are you? Well, it's a joke, and I'm kidding, of course. But the reason for this video is not a joke. It's serious. I'm here today. Firstly, my name is Marcos Anikai, and I'm here today to tell you about the importance of English in my life, the importance of Ed Z. Jones in my life. And I started the course in the end of 2017. In the beginning, I wanted only to have higher grades in my school, but Ed came to me and said, oh, Marcos, for the God's sake, man, learn English to write, to listen and to read better, because it's gonna be important for your life. And I get it. And today I'm here recording this video. I'm not fluent yet, but I can communicate with me and I can say, guys, it's possible to learn, it's possible to speak English. And what I would like to say to you with this video. Guys, join us, follow us on Instagram, subscribe to our YouTube channel, and don't forget, we are together and join us. Gostaram, my friend? Então, esse aí foi o Marcos. Viu o que ele falou, o testemunho dele? Que ele tinha isso na mente dele. Não, eu só quero o inglês pra isso. Mas ele falou, não, deixa disso, pelo amor de Deus, o importante é você estudar tudo o que você puder em relação à língua, escrever, ler, ouvir e falar. Quando você estuda, sim, o vocabulário, mas vendo os desdobramentos dele, linguísticos, gramaticais, isso te amplia muito mais a sua capacidade de ler. e, claro, escutar e ouvir. A dica de pronúncia que eu dei hoje, por exemplo, vamos voltar aqui, olha só. Ela é super importante. Não basta eu te falar que call é chamar ou ligar, e você põe o ed, é o passado. Tem que trabalhar na pronúncia desse ed. Called, called. Porque se você falar called, Quando falarem com você called, né, meu chefe chamou, my boss called, você não vai entender. Por quê? Porque você fala college. Parece ter outra palavra, parece ter faculdade, né, college. Então, quanto melhor também você fala, melhor é o seu ouvido. Quanto mais você força a pronúncia, melhor é o seu ouvido. Mas, claro, você não pode deixar de falar com medo da pronúncia. Desde que você já conheça como que fala, para você não ter problemas na hora de entender. Então, olha todas as regrinhas do verbo que eu ensinei para vocês hoje, essas características dos verbos. Vamos ver uma comparação interessante? Olha aqui o que eu trouxe para vocês. Deixa eu só ver como que vocês vão poder visualizar de forma melhor. Ok. Olha só. Contrast of characters. O que é isso? Contrast. Parece um português, né? Contrast. É o contraste of characters. Characters. Characters são personagens. De onde são esses characters? São da Bíblia. Quais são os dois personagens? David versus Goliath. Davi contra Golias. Você vê essas informações na Bíblia, no livro de 1 Samuel, 1 Samuel, chapter 17. Through chapter 17, ao longo, através do capítulo 17, você vê essas informações aqui. Olha só. Vamos ver se eu consigo colocar todas para vocês. Perfeito. Primeiro, olha aqui. Se vocês já quiserem ir anotando o vocabulário, aí vai ser bem legal. Mas vocês vão perceber já uma coisa que a gente aprendeu hoje. que é o verbo na terceira pessoa. Tem terceira pessoa aqui? Claro. Qual que é a terceira pessoa aqui? Desse lado aqui é o David. A gente está falando do David. Desse lado direito a gente está falando do Goliath. David, Goliath. Então a gente está falando dele. Então, tudo que a gente falar que ele faz, tem que botar S. Então você já tem isso em mente. Primeiro, eu falo que David era Was, era Israelite Shepherd, um pastor israelita. Filistine Warrior, era Goliath. Goliath era o quê? Um guerreiro filisteu. David, segundo a palavra de David, era um handsome boy. É um menino bem... Boy, né? Ele era um menino bem afeiçoado, bonito. Goliath, ele tinha Nine Feet Champion. O que é isso, Ed? Nine Feet Champion. Esse FT aqui se refere a feet. O que é feet? Feet é o plural de foot. O que é foot? Foot é pé. Você mede em inglês usando pés. Corresponde a mais ou menos 30 centímetros. Então ele era um campeão de nove pés de altura. Agora, olha só, o que que David faz? Ele, ó, defends. O que é defends? Que a gente acabou de estudar. Defends. Defende the armies of God. Ele defende os exércitos de Deus. E Goliath? O que que ele faz? Defies. O que que é defies? Que eu acabei de ensinar pra vocês. Ele desafia os exércitos de Deus. Sacou? Então eu defendo, I defend. Davi defends. David defends. Eu desafio. I defy. Goliath desafia. Goliath defies. Pessoal, tão manjando? Põe aí nos comentários, né? Olha quanta informação eu já dei pra vocês. Pode colocar nos nossos comentários, na nossa página. Você que tá assistindo o vídeo aí agora, ao vivo, põe aí. Fala mesmo se você não tá entendendo alguma coisa, quer que eu explique alguma coisa a mais, que agora eu tô colocando em prática aquilo que a gente acabou de estudar. Então coloque aí, se você tá tudo ok, se você tá gostando, uma dica do que eu posso explicar mais pra vocês. Manda aí, porque agora a gente tá vendo na prática o que eu acabei de mostrar pra vocês. Aqui, ó. David, confidence in God. Confidence. Ele tinha confiança em Deus. Does not fear Goliath. E ele não teme a Golias. Já Goliath, ele é feared. Fear, né? Tem medo. Então no passado, ele era temido pelos Israelites, pelos israelitas. David relies on God's power to defeat Goliath. Rely. Lembra que a gente acabou de estudar lá? Confia. Então eu confio, I rely. Você confia, you rely. David confia, David relies. Ele confia no quê? Em God's power. No poder de Deus to defeat. Para derrotar Golias. Porém, Golias relies on power to defeat David. Ele confia no seu próprio, ou não é próprio, no seu próprio poder to defeat David. Para derrotar Davi. Olha as diferenças. David proclaims. É, ó. Por que que tá com essa? Porque é David. Estamos falando dele. terceira pessoa. O que que ele faz? Proclaims the Lord's name while facing Goliath. Ele proclama o nome de Deus, do Senhor, enquanto o quê? Facing. Enquanto ele tá encarando, desafiando Golias. E o que que Golias faz? Curses. Ele amaldiçoa David by his God. Ele amaldiçoa Davi com seus deuses. Presta atenção, ó. Quando a gente fala do nosso Deus, né? Deus de Israel, Deus vivo, né? da Santa Trindade, letra maiúscula, God. Aqui, ó, os seus gods são os deuses de Golias. Então, você não põe com letra maiúscula, você põe com letra minúscula. Gods. Qualquer Deus diferente. Davi, ó, wears no armor. Ele veste nenhuma armadura. Nada. porém, porém, Goliath wears bronze helmet, né? Um capacete de bronze, full coat of bronze armor. Ele, 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 ele veste um casaco completo de bronze, de uma armadura de bronze, toda completa, né? Olha a diferença. Davi carries staff, né? Ele carrega pedras, ele carrega cordas, ele carrega sling, o stiling, ali, né? Que a gente fala em português. Ele carrega. Já Goliath, carries sword, né? Ele carrega a espada, né? A lança, spear e javelin, né? Que é uma espécie de stiling também. Ó, carries. Tá vendo, ó? Tá com ES por quê? Terceira pessoa. David stands alone. Que que é stand que eu ensinei? Permanece. Ele permanece sozinho to face Goliath, para encarar Golias. Já Goliath keeps mantém-se o quê? His shield bearer in front of him. Ele mantém o seu escudo, shield, né? Para proteger, né? Em frente a ele. E Golias, perdão, David, o que que ele faz no final? Kills. Kills. Ele mata. Goliath with a single stone. Com uma única single stone. Com uma única pedra. S no kill, porque é ele que faz. Suffer. Verbo sofrer. Tá com S? Porque quem que sofre? Goliath. Goliath suffers humiliating death. Uma morte humilhante, humilhante, perdão. Como que é? He's beheaded. Behead. O que é behead? Sem o E-D. Behead é decapitar. Então, ele é beheaded. Decapitado. Olha só, expliquei tudo para vocês aqui o que acontece com David Golias. mas como eu falo de David e falo de Goliath de terceira pessoa por isso que os verbos aqui apareceram com S. Viu? Olha como que vocês aprenderam isso hoje. E, para a gente caminhar para o fim, dois versículos bíblicos que você também vê o uso da terceira pessoa. Primeiro, 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 13, verso 4. For he was crucified in weakness. Falando de Jesus. Pois ele, ele, ó, por isso que eu estou aqui, ó, ele foi crucificado na fraqueza, but lives. Lives. Mas ele vive. Foi crucificado but lives. Por que que tem o S? Porque eu estou falando dele. Ele quem? Jesus. Ele vive by the power of God, pelo poder de Deus. Romans 6, 10. For the death he died he died to sin. Once for all, but life he lives he lives to God. Né? For the death, pela, então, pela morte, ele morreu. Ó o died no passado. He died to sin. Ele morreu pelo pecado. Estamos falando de Jesus. Once for all, de uma vez por todas. But life he lives. mas a vida ele vive. Que vida? He lives to God. Estamos falando dele, terceira pessoa. He lives to God. Então, num versículo você vê die sendo usado no passado e vê a terceira pessoa, ele sendo marcado com S. Então, quando você está lendo a Bíblia, você vai se deparar com isso. Em momentos falando de passado, então, você tem que lembrar que está com ED passado ou que o verbo tem uma específica forma no passado. Mas se tiver S é porque está no presente está falando o que ele ou ela uma terceira pessoa faz. E aí, my friends? Gostaram? Olha quantas coisas a gente aprendeu hoje. Bastante vocabulário de verbos e duas possíveis conjugações do verbo. Presente com S e passado com ED ou na forma irregular. Então, antes da gente caminhar aqui para o finalzinho, eu vou passar mais um depoimento, um último depoimento dessa série que vocês estão vendo desde ontem, que é de uma pessoa muito especial, se chama Camila. Hoje, ela é professora da escola, é de idiomas, da minha escola. Ela também é uma de nossas sócias aqui na escola, mas o legal dela é que ela era aluna, ela entrou aqui e foi do básico ao avançado e percebendo que a aluna Camila tinha muita energia para aprender o inglês, aprendeu muito bem e também gostava de ensinar as pessoas, eu a treinei para aprender a ensinar, o learning to learn. Lembra que eu falei para vocês que quando você ensina você também aprende? Então, ela ensinando, ela também aprendeu muita coisa. hoje ela é uma de nossas professoras também, vai dar aula no Oh My God no curso para aqueles que forem fazer o curso completo. Olha o depoimento dela aí com a gente, pessoal. As palavras não podem expressar o quão orgulhosa eu sou por ter sido capaz de estudar nesta escola incrível, poder trabalhar nesta escola incrível. Eu cresci tanto como pessoa, como profissional, eu aprendi tantas coisas e eu acho que a diferença entre a nossa escola e outros é que nós temos uma verdadeira conexão com os professores. E é incrível estudar e poder compartilhar nossas próprias histórias pessoas também e ter real amigos lá. Eu acho que é uma das melhores coisas que nunca aconteceu para mim e eu estou muito grata por tudo. obrigado. Muito obrigado, professora Camila. Muito obrigado, professora Camila. E isso é uma possibilidade, isso acontece quando você está em um ambiente em que você olha e percebe as pessoas que estão ao seu redor. A gente percebeu que a professora Camila tinha um grande potencial e de aluna virou professora de inglês na nossa escola. Então, meus amigos, Friends, that's it. Thank you very much. Muito obrigado. Aqui a gente termina a nossa terceira aula. Agradeço muito a vocês que ficaram com a aula desde o começo até o fim. Parabéns. Agradeço a todos que estão conosco desde o primeiro dia e agora eu te faço o convite para amanhã. Amanhã I'm gonna bring you a surprise. Vou trazer uma surpresa para vocês. Amanhã eu vou explicar com detalhes como que vai ser o curso Oh My God para você usufruir de tudo que você usufruiu nesses três dias mas de forma completa para você aprender o seu inglês e ainda aprender usando a Bíblia. A gente vai ter aula ainda amanhã eu vou ensinar mais algumas coisas legais para você mas amanhã eu já vou no nosso último dia dar detalhes exclusivos sobre o curso e o mais legal quem tiver amanhã aqui comigo vai ter a oportunidade de receber desconto super especiais para poder fazer o curso é o que eu posso fazer de presente para você de agradecimento por ter me acompanhado nesses quatro dias aqui no curso Oh My God na semana Oh My God amanhã fica comigo do início ao fim que você vai ter um grande presente para você poder fazer o seu curso então mais uma vez aguardo vocês amanhã porque amanhã vai ser um dia bem legal eu vou poder presentear você e você fez nesses quatro dias parabéns você já teve uma grande vitória saiu da escuridão saiu do deserto derrotou o Golias amanhã é o dia de você receber o presente para você continuar nessa jornada do inglês com a Bíblia então pessoal muito obrigado thank you very much see you tomorrow vejo vocês amanhã e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto